É um deputado, um pré-candidato, o deputado Silvano, é uma pessoa que teve à frente mais de três anos agora na Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Então sempre teve lá pra gente de portas abertas, tanto quando a Angelita ia, Matheus, secretário e equipe, sempre nos atendeu bem. Ele juntamente com o deputado federal, isso que nos orgulha, o Juarez Costa não teve um voto no município. E já trouxeram mais de três milhões e meio de emenda aí pro município. Então é dessas pessoas que a gente precisa pra nos ajudar aqui no município. Então com o que você contribui votando nessas pessoas que tem compromisso com a cidade? Porque nesse período eleitoral vem muitos aqui ser oportunista, querer levar o voto, mas depois não traz nada pro município. E o Silvano tem esse compromisso com o nosso, tanto é que o Matheus hoje tem reunião aqui mesmo aberta, já aqui pedindo alguma coisa, se for eleito vai ter muito mais facilidade de trazer alguma coisa a mais. Porque o Silvano Amaral é um apaixonado da agricultura familiar. Então hoje nós temos a nossa feira funcionando. O que eu falei pro Matheus e a equipe? Precisamos incentivar mais, fazer uma feira forte, com a agricultura familiar forte, pro dinheiro ficar no município. O que a gente hoje plantar, colher, hoje tem muita plantação, seja de maracujá, abacaxi, mandioca, que isso dá uma renda muito grande pro município, né, trazendo um preço mais acessível pra nossa população. Acredito que todos têm a ganhar, um deputado que tem compromisso com o município. Então o Silvano é um desses aí. Mais um dia de alegria aqui pra nós. Receber o Silvano Amaral aqui pra nós é muita alegria, porque ele tem um serviço prestado, né. Nós somos, no tempo que ele, esse ano e meio que ele estava, até março, na SEAF, na Secretaria de Agricultura Familiar, sempre nos recebeu muito bem, né, então nossos pedidos sempre foram atendidos. É uma pessoa com uma humildade muito grande, é uma pessoa do bem, né, e agora ele está como pré-candidato, está como deputado e pré-candidato. E eu acho que o município de Alto Gás tem que apostar, apoiar, votar nessas pessoas que ajudam o município. Então tá aqui, né, que as pessoas procurem, nos procurem, que a gente também possa estar falando sobre a pessoa dele e que a gente possa apoiar essas pessoas, né, que sendo eleitas vão fazer a diferença pro nosso município. E o nosso município, né, como todos sabem, a gente precisa dessa ajuda do governo, né, então tudo que veio pra nós foi muito importante. Agora, por último, foi o caminhão, que é uma parceria dele com o deputado Juarez, que também já é o nosso parceiro aqui. E tenho certeza que Deus vai abençoar aí a sua caminhada política e nós vamos colher bons frutos também dessa caminhada.